Esse ministério que Paulo estava incumbindo a Timóteo era para ser estabelecido em todas as igrejas. Isso daqui é um modelo para as igrejas, porque, presta atenção, Cristo veio, lembra de Efésios 4? Ele veio e atacou o reino das trevas. Antes de Cristo vir como carne, Satanás estava reinando e ele tinha aqui no seu reinado, e ele tem ainda, mas antes de Cristo vir era uma coisa, depois que Cristo vem é outra, porque a igreja está aqui agora. Mas antes dele vir, Cristo atacou o diaconato de Satanás, atacou os seus bispos, os seus diáconos, os seus presbíteros. O episcopado de Satanás mexeu com os seus diáconos. Sabe o que Cristo fez? Pela morte e ressurreição. Satanás recrutou esses homens que estavam nas trevas e trouxe para a luz, para o reino de Cristo, e estabeleceu homens que pertenciam a Satanás como epíscopos dele, de Cristo, como presbíteros, diáconos, homens saindo das trevas e indo, saindo do lado de Satanás e indo para o lado de Cristo. Por que Satanás não fez isso um dia lá nos céus? Ele não atacou o epíscopo dos epíscopos? Ele não tirou anjos de Cristo e trouxe para o lado dele? E ele formou o reino das trevas. E aqui ele ficou, como Deus profetizou lá em Gênesis, as trevas estão cobrindo as muitas águas. E aí Deus fala, haja luz, haja Cristo, e houve luz. E através da luz separou dias e trevas, dia e noite, luz e trevas. São dois reinos em conflito. Essa é uma profecia literal da criação de Deus, na qual Deus está mostrando coisas que aconteceram antes da fundação do mundo, que acontecem no nosso tempo e que vai ter um desfecho na vinda de Cristo. Por isso que vai profetizando até chegar o sétimo dia. Irmãos, isso é lindo demais. Então, o diabo fez isso um dia. E Cristo agendou uma hora, um momento chamado por Paulo de Plenitude dos Tempos, para vir também atacar o reino de Satanás. Cristo provocou o diabo. O diabo, pela mentira, pegou anjos do céu, que eram luz, converteu eles em trevas e do céu arrastou para a terra. Arrastou para o segundo céu e eles presidem na terra. Cristo veio como um homem, humilde, deixou a sua glória e, através da verdade, atacou o reino das trevas, pegou homens que eram filhos da ira, converteu eles em luz e trouxe para o seu reino e ainda vai arrastar eles, arrebatar eles da terra para o céu. Irmãos, o diabo, isso enfureceu o diabo, irmãos, demais. Você acha que o diabo ia ficar quieto vendo isso? E o diabo viu que Cristo começou agora a pegar esses homens que eram dele e colocar eles no ministério da luz, até colocar episcopos, homens bem semelhantes a Cristo, para arrebatar homens das trevas e trazer para a luz. Paulo está falando isso em Efésios 4. Por isso que tem que ter aqueles ministérios, tem que ter o bispo liderando a igreja, tem que ter obediência, tem que ter um supervisor geral para ver, para colocar as coisas em ordem. Eu estou somando aqui Efésios, Tito e Timóteo. E o diabo viu isso. E o diabo sabe que ele está autorizado a fazer uma batalha contra o reino da luz, porque se não houver essa autorização do terceiro céu sobre o segundo, para agir sobre o primeiro, não tem homens com poder de escolha. Cristo não vai poder provar os nossos corações para ver se nós, se os homens vão escolher ficar do lado da luz ou das trevas. Então, Cristo autoriza o diabo a atacar o seu reino, mas também autoriza ministros do seu reino a defender o seu reino e atacar o reino das trevas. Irmãos, isso é uma das coisas mais importantes que eu falei em todo o tempo da minha vida cristã, porque ainda eu estou relacionando, como eu tenho feito desde os vídeos iniciais, as duas casas de Israel, as sete festas, a transição das alianças e abrindo agora uma quarta porta, que é reestabelecer esse ministério nas igrejas. E aí, seguindo com esse raciocínio, indo para o capítulo 6, olha o que nós vamos encontrar. Verso 6. Se alguém ensina outra doutrina, que é tudo que Paulo tem falado, tem que prestar atenção, tem pessoas torcendo a palavra, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Olha o que acontece. E agora grave isso daqui no seu coração. Ele é todas essas coisas aqui que vocês vão ler. São coisas gravíssimas. Ele é tudo isso. Agora imagine. Cristo atacou o reino das trevas. Cristo atacou o episcopado de Satanás. Tirou episcopos de Satanás, reis, governadores, homens importantes, influentes, trouxe para o seu reino. Tirou diáconos do reino das trevas e trouxe para a luz. E agora esses homens que eram das trevas foram para a luz e vão trabalhar agora no reino da luz para despojar o reino das trevas. E isso, de fato, aconteceu. A gente vê ali registrado em Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo. E vai, deveria estar acontecendo com aquela intensidade até o fim. Mas Satanás pensou. Peraí. Ele ataca o meu episcopado. E eu não vou fazer nada? Satanás viu todas essas cartas sendo escritas. Não só Satanás, mas os seus príncipes. Satanás ainda tem diáconos, epíscopos, mas são anjos que não morrem. Anjos que eram de Cristo e se converteram ao reino dele. E aí esses anjos influenciam os homens e pegam homens e fazem desses homens iguais aos anjos caídos, iguais a demônios. Mas aí agora Cristo não veio salvar anjos. O escritor de Hebreus fala que Cristo não veio salvar esses anjos que teve a sua oportunidade antes da fundação do mundo. Cristo veio salvar os homens. E aí Cristo pega e começa a arrebatar esses homens para o reino da luz. Então Satanás viu isso daqui. Ele pensou. Peraí, então se eu atacar o episcopado de Cristo, o episcopado já não vai estar apto para ensinar. Então ele não vai poder liderar o diaconato. Se eu começar a introduzir joio no meio do trigo, Satanás também conhece a plantação e começar a misturar as coisas e fazerem os homens não obedecer, olha o que eu crio. Se eu fizer esses homens não concordarem com a doutrina dele, se eu influenciar esses homens por causa das suas ganâncias, a vaidade, olha o que eu crio. Homens infatuados, sem entender nada, mas que tem mania por questões e contendas de palavras, isso é o que a gente mais vê, pessoas querendo negar Cristo ou negar verdades do Evangelho com questões e contendas de palavras. Por que o diabo faz isso? Aí ele faz, que nascem inveja, então ele cria homens invejosos, homens que não obedecem, não concordam aqui com a doutrina de Cristo. Ele cria homens que fazem provocação, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, vamos levar isso para o topo, para ficar melhor para meditar, homens privados da verdade, que pensam que o Evangelho é fonte de lucro, olha o que ele faz, começa a influenciar homens a não obedecer as coisas que Paulo está escrita, para criar essa confusão, então ele cria religiões, ele cria várias religiões, ele cria uma confusão no reino de Cristo, porque ele já começou a atacar ali, o episcopado, já começou a atacar o diaconato. Ele quer que os homens continuem falando de Cristo, dentro do corpo, porque fora do corpo ele já fez ali o seu trabalho no mundo, com coisas que são difíceis até agora de expressar tudo, ele já criou o islamismo, ele já criou o ateísmo, ele já criou o gnosticismo, ele já criou tudo para os de fora, mas para os de dentro ele tem que agir de uma maneira diferente, ele ataca o episcopado, ataca os diáconos, como Cristo atacou o reino dele, ele vai atacar o reino de Cristo, porque aí ele converte homens infatuados, que não entendem nada, que criam confusões, mas está usando a Bíblia, fala de Cristo, está falando de fé e de salvação, mas está torcendo tudo. Quer alguns exemplos? Adventistas, calvinistas, testemunhas de Jeová, mormons, são homens que falam de Cristo, mas deturpam a palavra de Deus, quer dizer que todos esses são ministros de Satanás e não serão salvos? Não quer dizer isso, mas esses homens, nenhum deles é manifesto às revelações da palavra de Deus, aquelas que vocês sabem que existem, pelo contrário, eles criam as suas próprias doutrinas, cada um com a sua doutrina mais cabeluda do que a outra, pronto, está atacado, não tem o episcopado, o bispo, os diáconos, não tem essas manifestações nessas religiões, e aceita isso, aceita que é verdade o que eu estou falando. E ainda ele cria homens, querendo olhar para o Evangelho como fonte de lucro, mercadejando a palavra de Deus, e olha onde esse assunto vai nos levar. Paulo fala, de fato, é fonte de lucro, não, de fato, grande fonte de lucro, é a piedade, mas com contentamento. Por quê? Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Essa frase aqui, Jó falou de maneira semelhante. Tendo sustento e o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação, e se ladam em muitas concupiscências insensatas, e perniciosas, as quais afogam os homens em ruína e perdição. Qual é o objetivo, irmãos, do diabo em tudo isso? Paulo já disse, afogar os homens nas perdições, por causa das suas avarezas, concupiscências, mercadejando a palavra de Deus. Olha o verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviando da fé, e a si mesmos se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O diabo viu tudo isso. Então, ele pensou, se eu fizer os homens a mau dinheiro, além de tudo aquilo, eu fizer os homens a mau dinheiro, eu consigo fazer uma festa. Porque aí eu faço eles mercadejarem a palavra de Deus, que já vai estar toda corrompida, não vai ter mais diáconos tirando pessoas das trevas e trazendo para a luz, vai ter pessoas tirando pessoas de uma região e trazendo para a outra. Todo o vento de doutrina. Lembra de Efésios 4? E aqui ele viu, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Verdade. E se eu fizer os homens amarem o dinheiro? E mais, e se eu fizer o dinheiro ser implantado nos homens? Porque a marca da besta, ela está relacionada a dinheiro. Claro que não está relacionada só a isso. A marca da besta revela todo um sistema. Mas a marca da besta, ela dá autoridade para o homem poder comprar e vender consequentemente comer e beber. Então os homens acabam amando o dinheiro para poder alimentar o seu próprio ventre. E se esquecendo da palavra de Deus, e não só isso, estando em plena concordância com o reino das trevas e sendo testemunhas ali, cúmplices da morte dos santos. Por isso que ele vai implantar o dinheiro aqui e aqui, na testa e na mão. Não só espiritualmente, literalmente. Porque comprar e vender é literal. Mas antes do homem receber uma marca dessa, tem que ser incutido na mente dele. Amar o sistema, amar o dinheiro, amar o mundo, trabalhar, gozar dessa vida, reino de Deus, que reino de Deus o quê? Porcaria tudo isso daí. E depois os homens com essa mentalidade tenebrosa, com as suas mãos, começam a trabalhar. Irmãos, é uma coisa evidente. Satanás está fazendo tudo isso. E é por isso que todo esse ministério tem que ser resgatado nas igrejas. Agora eu pergunto para você, você quer lutar para resgatar essa verdade ou você quer lutar para defender a sua igreja? Todo o seu esforço, toda a sua luta é para defender a congregação cristã do Brasil. Que pobreza! Você está ali, vendo ouro na sua frente, um convite para participar, de restaurar as coisas do Senhor e você está restaurando uma igreja que muitas das vezes está caída. Não está completamente caída, mas está caída. E eu não estou falando só de congregação cristã do Brasil. Quando eu destaco uma, não quer dizer que eu estou atacando essa igreja e é exclusivamente ela porque eu tenho uma mágoa dela, porque eu congreguei nela. Não tem nada a ver. Nunca congreguei nela. Eu só sei que tem irmãos que seguem aqui o canal, os estudos e que são da congregação cristã do Brasil e que aceitam isso, mas você não pode só aceitar. Você tem que lutar para essa verdade ser restaurada. Por isso que vocês estão vindo aqui no YouTube, aqui no canal, para aprender. Porque isso vocês não estão aprendendo na igreja onde tem bispos, episcopos. Não tem isso na congregação cristã do Brasil? Não tem isso na presbiteriana? Eu sei que não tem muitos irmãos da presbiteriana aqui porque eles são mais para o lado calvinista. E eu já chuto o calvinismo para muito longe. Esse é o câncer no meio do povo de Deus. Um câncer maligno. E aí, irmãos? Veja tanta riqueza à sua disposição. É para isso que você tem que lutar. É isso que se chama restauração de todas as coisas. Eu já falei sobre isso em vídeos passados. Se a profecia, a palavra de Deus fala que haveria de ter uma restauração de todas as coisas, significa que algo não estaria correto. Porque se precisa ser restaurado, não estaria correto. E a Reforma restaurou isso? Martinho Lutero restaurou isso? Olha aqui que eu vou falar para vocês que é uma coisa que vai cair a ficha. Martinho Lutero tirou pessoas da igreja católica e trouxe para a Reforma. O que os católicos falam? Os idólatras, adoradores de imagem, que pegam a Bíblia para justificar a imagem, adoram a imagem, adoram a Maria e torcem tudo que vem pela frente. Eles falam, se não fosse a gente, vocês estariam ainda sem Bíblia. É a igreja católica que guardou a Bíblia. Você tem a Bíblia agora, debaixo do braço, graças a nós, a igreja católica. Além de toda aquela idolatria maldita, ainda se engrandece. filhos malditos. E aí a Reforma fala, se não fosse Martinho Lutero, você estaria adorando um papa. Irmãos, Martinho Lutero, ele acendeu, imagine que está uma escuridão aqui, tudo escuro. Se você pegar e acender um palito de fósforo, vai iluminar. Você já não vai tropeçar num móvel e quebrar a cara. num palito de fósforo. Mas ainda você vai ter que ir lá pertinho com o palito de fósforo, o palito de fósforo vai acabar, se for vela também vai acabar. Aquilo não ilumina nada. Você não dá sua glória para Martinho Lutero, coisa nenhuma, irmãos. Martinho Lutero foi um palito de fósforo, acendido nas trevas, se você considerar o que a igreja católica romana fazia no mundo. Mas ele não reformou nada. Martinho Lutero terminou o seu ministério com leis para você assassinar judeus. Um demônio. A mesma coisa eu falo de Calvino. Um demônio, usando a palavra de Deus. Você tem que acender a amenorar. Não Martinho Lutero. Deus quer te tirar, irmãos, de catolicismo romano, de reforma. Reforma não reforma nada. Nenhum homem que eu considero que poderia ser um dos mais top no Brasil agora, Augusto Nicodemos, ou Hernandes Dias Lopes, eu prefiro o jeito de ensinar do Augusto Nicodemos, que dói meu coração quando eu vejo ele torcendo a palavra de Deus. Dói. Torcendo a lei, torcendo a graça, torcendo a justificação, fazendo referências para Charles Purge. Charles Purge é o homem que diz que Deus colocou ele num contexto onde ele não pecasse, onde ele pudesse aprender a palavra, e colocou outros homens num contexto onde eles pudessem pecar para serem condenados. e usou Jacó e Esaú para justificar essa loucura. Foi considerado o príncipe dos pegadores e pessoas fazem referências a esse maluco lunático até hoje. Deus quer te tirar disso, irmãos. Ficar lutando para defender um livro de um demônio, de um morto, nem no reino de Cristo, um homem desse está condenado no grande tribunal de Cristo. Porque se Charles Purge ou Calvino passar no tribunal de Cristo, no tribunal de Cristo, eles não passam. Esses homens não vão estar no reino de Cristo. Se eles passarem no grande trono branco, qualquer pessoa entra. Calvino é um assassino, literalmente, de homens, de corpo. Mandou matar pessoas e matou. E se não fosse isso, ainda seria assassino de almas pela instrução que ele dá. Converteu o caráter de Deus, a justiça de Deus em lama. Deus quer te tirar disso, irmãos. Te trazer para a luz. Tem pessoas que vão morrer defendendo isso. A causa delas é defender Martinho Lutero ou Charles Purge ou John Piper ou sei lá, qualquer calvinista que escreveu o livro e está aí rodeando para travar a mente das pessoas de Cristo e elas nunca conhecerem essas coisas que eu estou falando para vocês, nunca conhecerem as duas casas de Israel, as sete festas. Pedro falou em Atos 3, 21. Eu já desliguei o celular aqui da gravação da tela, então eu vou citar para vocês que o Céus está contendo o Senhor, recebeu o Senhor Jesus e está contendo o Senhor Jesus até a restauração de todas as coisas. Se a Reforma tivesse restaurado alguma coisa, o Senhor Jesus já teria vindo. Se o Senhor Jesus vier agora, como diz a linha pré-tribulacionista, a porca linha pré-tribulacionista, o que Cristo iria arrebatar? O episcopado não está restaurado, as pessoas não entendem isso, tem milhares de milhares, a maioria não entendem sobre as duas casas de Israel, as sete festas. A igreja de Cristo não está nem um pouco semelhante a Cristo. O que Cristo iria arrebatar? Está vendo? Ou seja, estamos no processo de restauração de todas as coisas. Ainda, Reforma não reformou nada, Reforma precisa ser reformada. Claro que, entre o tempo de Martinho Lutero e o tempo da Igreja Católica Romana, é melhor estar no tempo de Martinho Lutero, não é? Mas eu vou fazer uma comparação aqui. Antes de Constantino, não tinha os imperadores assassinando o cristão? Talvez você iria preferir estar no tempo de Constantino, porque Constantino mudou, ele tirou a lei de assassinar cristãos e ele agora queria que todos se tornassem cristãos, só que ele começou a misturar a palavra de Deus. Já no tempo antes de Constantino, vocês vão perceber que os cristãos eram assassinados, mortos, mas eles estavam morrendo em Cristo. Será que no tempo de Constantino, uma reforma que houve, as pessoas estavam sendo salvas? A mesma coisa é com Martinho Lutero antes e depois. Tá certo, irmãos. Então é isso. Obrigado por ter assistido esse estudo longo, mas eu acredito que quem chegou até aqui teve a sua mente restaurada e teve acréscimos da parte do Senhor. Tá bom? Queria que você comentasse e compartilhasse esse estudo, faz essa palavra chegar até os ministros. eu não consigo falar tudo isso em poucas palavras. Quando eu tiver treinado, talvez eu consiga falar isso em pouco tempo. Tá bom? Acompanhe a playlist, siga os estudos, mas esses últimos aqui que eu fiz foram um dos principais. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. A minha oração é que vocês entendam isso, levem isso até os ministros, os pastores, e eles entendam e coloquem por prática todas essas coisas. Infelizmente, eu não pude ler Tito, alguns textos queriam ser textos-chave, eu não pude ler Segunda Timóteo, que dá pra fazer grandes associações, eu só fiz referências a alguns pontos, focando em Efésios e Timóteo. Tá bom? Então é isso, irmãos. Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Tito, Deus abençoe. Tito, Tito, Deus abençoe. Tito, Deus abençoe. Tito, Deus abençoe. Tito, Tito, Obrigado.